Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar aqui desse cãozinho fofinho, que quando você bate o olho, você se apaixona logo logo, que é o Yokshari. O Yokshari é uma das raças mais populares do mundo. Grande parte desse número se dá pela sua aparência mega e pelo fato de ser um cãozinho de pequeno porte, o que fortalece para a adaptação do cão em qualquer lugar. Contudo, esse tamanho não impossibilita do Yokshari ser um cãozinho de guarda. Ele costuma ser bem protetor e alarmante. Quando algo não está certo, é importante a adestração do cão, pois se deixado de lado, o cão poderá se tornar um cão raivoso, aborrecido e bastante desobediente. É possível até mesmo que o cão fique incontrolável, pois costuma desenvolver características rebeldes, se não adestrados. Cães de aparência mega, como o Yokshari, estão mais fadados à desobediência, pois seus donos simplesmente costumam fazer todas as suas vontades e encher o cão de paparicos. É claro que é importante tratar o cão bem. Contudo, é mais importante ainda deixar sempre claro que o dono é o líder. Se o título de líder não for do dono, o cachorro simplesmente vai achar que pode fazer tudo, inclusive desobedecer. É importante sempre definir limites para o cão, mesmo que alguns desses limites são considerados inofensivos. Para o cão ter sempre em mente que não pode deitar e rolar sem a sua autoridade. E para você criar autoridade sobre o seu Yokshari, preparamos um treinamento passo a passo, onde você vai poder adestrar o seu Yokshari em apenas 10 dias seguindo esse passo a passo. O vídeo é totalmente gratuito, então clique aqui no link abaixo que você vai ser direcionado para o vídeo. Tenho certeza que como os vários estão elogiando, você também vai gostar bastante. Então se gostou do vídeo, dá um like. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. E se inscreva no canal para sempre estar se atualizando com o seu cãozinho. Então é isso aí, espero que goste do treinamento e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus